Fala galera, eu sou J.C. Bassanhas e gostaria de começar dizendo que é uma grande honra para mim fazer parte do Pro Show junto com todas essas grandes feras da nossa bateria nacional. No Pro Show de hoje eu trago para vocês três músicas que fazem parte do DVD Das Aranhas e Camerata que foi gravado aqui no Teatro do SIC em 2017. Esse foi um dos momentos mais bonitos e significativos desses meus quase 30 anos de música e bateria. Espero que vocês apreciem tanto quanto eu apreciei fazer parte desse momento e boa viagem. Sobe o povo do perigo E não é mais do que ninguém Vai subir com 25 e vai descer com mais de 100 Que ninguém Perceba De onde ele vem Sobe o povo do perigo Não é mais do que ninguém Vai subir com 25 e vai descer com mais de 100 Que ninguém Que ninguém perceba De onde ele vem Altura de menino Armado de porquê Conhece a brincadeira De não ter onde viver Na rua dorme sem poder E acorda sem querer Nossa barulheira O carretão O carretão O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Sobe o povo do perigo E não é mais do que ninguém O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Vai subir com 25 e vai descer com mais de 100 Saiu na banda torta Pra não se complicar Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Oh, na vontade o mundo deu Oh, na vontade o mundo dá O lugar dessa criança É na rota de brincar Sobe o povo do perigo Não é mais do que ninguém Vai subir com 25 Vai descer com mais de 100 Que ninguém perceba De onde ele vem Altura de menino Armado de porquê Conhece a brincadeira De não ter onde viver Na rua dorme sem poder Acorda sem querer Nossa barulheira O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Sobe o povo do perigo E não é mais do que ninguém O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Vai subir com 25 E vai descer com mais de 100 O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Sobe o povo do perigo E não é mais do que ninguém O carretão tá na ladeira O carretão vai descer 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 O que é isso? 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 Como essa daqui, a linda Satin Brown, que eu não pude deixar de ter. A primeira vez que eu bati o olho nela, eu me apaixonei. Os cascos têm seis folhas de Poplar e Mahogany asiático. E eles são construídos com a famosa SST, Superior Shell Technology. Todas as canoas da Pearl Export são canoas de baixo contato. O sistema de suspensão dos tons é o sistema OptiLock. As peles são Encore by Remo e o Bongo vem com uma muito funcional e bonitinha almofada de abafamento. A Pearl Export tem vários tambores adicionais, com várias medidas diferentes. Assim, você pode personalizar o seu kit. A Pearl Export é mais um modelo de uma marca de confiança e de tradição com 74 anos de história. Pearl, porque você merece. O compromisso com a minha natureza é de não ser igual. O compromisso com a minha natureza é de não ser igual. Canta, rapaziada! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri